A Polícia Civil de Mirassol investiga um disparo acidental que atingiu uma adolescente de 14 anos ontem à noite na cidade. Três jovens estariam numa casa quando tudo aconteceu. A polícia ainda não sabe exatamente como tudo aconteceu, mas está à procura da adolescente que estava com a arma de onde saiu o disparo acidental. Três jovens estavam nesta casa no bairro Bela Vista, em Mirassol, na hora do incidente. Tendo conhecimento dos fatos, já foi uma equipe para o local e imediatamente já passou a diligenciar no sentido de apreender o autor. O tiro atingiu a nuca dessa adolescente de 14 anos que estava acompanhada de uma amiga no momento desse disparo acidental. O jovem fugiu levando a arma e ainda não foi encontrado. A garota foi encontrada dentro da casa e encaminhada em estado grave para o hospital de base de Rio Preto. De acordo com um delegado, o menor que estava com a arma tem várias passagens pela polícia. Muito conhecido aqui do meio policial, tendo em vista que tem diversas passagens e é uma pessoa de índole mar. A gente acredita que em breve estaremos com ele custodiado. Obrigado. Obrigado.